Fala meu amigo e minha amiga Agro de Respeito, vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas aqui dos inscritos do canal. E agora a pergunta é do Juan Mayro e ele pergunta o seguinte Professor, vale a pena fazer agronomia? É fácil conseguir emprego? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo nesse vídeo. Bom, eu vou colocar aqui a minha opinião e eu convido você que está assistindo também a deixar no comentário se você já fez ou faz o curso de agronomia, tá bom? É o seguinte, hoje fazer faculdade não é mais diferencial, é um pré-requisito. Cada vez a competição está maior e tem mais gente se capacitando e tendo acesso a esse tipo de informação. O que pode te diferenciar ou te ajudar a conseguir emprego se você quer seguir para o lado da agronomia? E falando um pouquinho do curso, a agronomia é um curso muito amplo, talvez um dos mais amplos que eu conheço, que você consegue ir para lados da biológicas, lados da exatas e até trabalhar às vezes um pouco com a parte de humanas dentro do curso. Então, dos cursos, quem gosta de biológicas, por exemplo, mas não tem tanta certeza que quer ir para algo tão específico ou não quer algo tão amplo como biologia, a agronomia é, sim, um ótimo caminho. Conheço vários amigos que fizeram também, mesmo depois de se terminarem em outros cursos, para conseguir se adequar e entrar no mercado de trabalho. Agora, não tem moleza. Então, se você vai fazer agronomia ou se você faz agronomia, você não pode se acomodar e achar que o curso vai te garantir arrumar emprego, porque isso não existe em lugar nenhum, com profissão nenhuma, tá bom? Você vai ter que se virar, você vai ter que se especializar. Então, é muito importante que durante o curso você faça estágios, não só na faculdade, mas também em empresas, você participe de eventos, você seja proativo, queira aprender e faça principalmente muitos contatos. Mesmo assim, com todo esse esforço, você vai sair para o mercado de trabalho e dificilmente você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Você vai conseguir um emprego de entrada para você ganhar experiência de mercado e assim engalgando cargos superiores na empresa que você vai estar, ou até conquistando mais networking, mais contatos para você conseguir caminhar para outras empresas em cargos de maior importância. Uma coisa que às vezes é uma ilusão que todo mundo sempre pergunta é sobre o famoso piso do agrônomo, o salário piso, né? Que hoje está em torno de 8,5, 9 mil reais, né? Se eu não me engano. Isso é, infelizmente, uma ilusão, tá bom? Se você não tiver o registro na carteira lá como engenheiro agrônomo e precisar assinar com o CREA e tudo mais, isso não funciona, que é a maior maioria, grande maioria esmagadora dos casos, tá? E às vezes nem assim, tá bom? Bom, e o que que acontece? A pessoa acaba se iludindo e acha que vai entrar no mercado ganhando muito. O meu conselho para você é, começa de baixo, tá? Tenta conseguir um emprego de entrada e aí você vai galgando posições, você vai tendo experiência, você vai aprendendo como demonstrar o seu valor. Uma dica para quem está na agronomia e muitas vezes a faculdade também foca muito na parte técnica, procure disciplinas e procure fazer cursos que tenham a ver com negócios, com vendas e com marketing. Porque isso é um mercado em ascensão que sempre vai precisar, que você vai aprender a entregar valor no seu serviço e nos seus produtos. Ou uma disciplina de empreendedorismo que vai te ajudar muito a se posicionar depois no mercado de trabalho ou até abrir o seu próprio negócio. Agora tem uma outra coisa também. Você vai ouvir um monte de gente falando que agronomia não é bom, que não arruma emprego, que não dá certo, que só serve para isso e para aquilo, mas que na verdade não adianta fazer mestrado e doutorado e blá, 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 blá. Mas agora você pensa o seguinte, tá bom? Pensa exatamente o que eu vou te falar agora. Se você, isso é super importante, tá? Se você não souber como gerar valor para uma empresa ou para a sua própria empresa, você não vai ser contratado por ninguém, tá? Então é muito importante que você aprenda a gerar valor. Ninguém vai te pagar para fazer uma coisa que não faz com que a empresa ganhe mais dinheiro ainda, tá bom? Isso é gerar valor. E outra coisa que é importante. Ah, mas muita gente está falando que é ruim e tal. Se você conhece pessoas que falam que é ruim, muitas estão aqui nos comentários de outros vídeos, Pense o seguinte, dinheiro sempre muda de mãos, empregos sempre vão para determinadas pessoas, outras não, tá? Então sempre vai ter gente que não conseguiu resultado e são aquelas que reclamam, porque aquelas que não reclamam, elas melhoram a si mesmas e chegam no resultado que elas buscam, tá bom? Então é isso aí, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.